Boa noite pra nós É mó brisa, eu não tô entendendo, truca Vi uma chave na sua camisa Vi pra fazer um freestyle aqui sem sigilo O chave que você conhece é apenas o estilo Eu vou te explicar, que agora é um rime pra ir Conhece o estilo, mas nunca o freestyle Aê, você é fraco meu irmão Porque você quer tentar fazer um freestyle, mas não tá firmão Porque você tenta, mas não tem abandone Você pode ser king, eu não quero o seu trono Eu só fico pra fazer um freestyle, que aí que não é rara Nem sua coroa, só vou bater na sua cara Você é verdade, você é fraco do Dan Porque você tentou, mas eu te bati até amanhã Até amanhã é muito tempo, mano Trinta segundos pra se resolver Mata, DJ Aê Boa noite pra nós Aê, truta, você não foi eficiente Me bate até amanhã, eu te bato trinta segundos É o suficiente Aê, eu vou te ver com seu tremente Tá ligado que seu verso aqui não vai pra frente Fechou? Porque você é mó culheiro Chave na camisa, vem pra chave pra abrir seu cerebelo Aê, só pra você ver parceiro Represento, agora eu te bato o dinheiro Fechou? Por isso, mano, que você fariu Meio pra bater na minha cara e que ele mente Cê não conseguiu Aê, quem é o tio? Só pra você ver que eu represento e agora sua casa caiu Aê, mano, é isso Só pra você ver que o bagulho louco Rap é compromisso Fechou? O beat tá suave, meu irmão Tá ligado que eu venho aqui na improvisação Pra você ver que esse peito mental Troca esse beat Volta no chateado Porque eu desci o funeral É isso Barulho pra quem gostou Trazir mais do anelzinho Gudan Gudan 1 a 0 Terminou o começo, irmão Solta aquele beat, cachorro É esse mesmo Aê, truta Tá ligado é rap Eu vim pra desenvolver Rima de monta Góximo é só a ponta Que sobra do rodê Aê, essa é pra você Tá ligado que é rap Agora você vai perder É isso Não vou repetir O bagulho é louco E aqui no rap, parça Seu papo é inusório Pra você ver que eu tenho prato Aditona no cartel Essa derrota Acoma lá no seu repertório Eu Venho aqui na cena pra somar Tá vendo a minha louca, mano Eu vou te esculachar É isso Não vou ter ele de ser um incompetente Sem habilidade Não manda ataque decente Aê Não vou ter ele de atacar Com sua mente É sério É pra fazer honrar o instrumental Pra você ver que é foda Eu vou vir pra ser Vou sacar a bala Esquímico Não vou tá com problema mental Aê Fechou, irmão É isso Pra você ver que eu represento E eu não tô lixo Porque aqui rap nunca foi seu ofício Vou te matar e dos seus rétos Que sobra o ataque do precipício Caralho, cachorro É mal, hein? Bota ele Bota ele Bota ele Ei, ei Quer falar de precipício? Irmão Se assemelhem Cê não é primeiramente Mas dá um passo dele Aê Não vou falar nada, menino Cê quer fazer aqui Não pode deixar que eu ensino Serem pelo equilíbrio Eu mando a punchline Aqui a roda de MC Não é para slackline Oê Tudo bem, mano Fazendo um freestyle Que eu tô assimilando Mas sem skate Eu mando um Smith na borda Não é slackline Pra essa rima Não concorda Oê Tudo bem, otário Se é pra fazer um freestyle Mano, agora você tá precário Porque eu tô rimando E eles já são osso É com essa corda Que eu vou botar no seu pescoço Pode crer, pode crer Mas não é com a corda É com o rap Hoje que cê vai morrer É isso Barulho pra quem gostou das rimas Ô Vudan Leozinho Quem quer terceiro round Grita sangue Sangue Eles querem terceiro round, mano Tirem com a paz Vudan começa Ó Prima Vudan Bruna, o Palma de Slackline Hoje é seu recinho Só que a linha que eu vou cortar Vai ser a do seu raciocínio Olhe Só pra você, em betresão Que eu represento aqui na espera Sem muita informação Linha de raciocínio Acabo com o Charão do vento O MC de Facebook tá mais pra linha de tempo Tá ligado? Meu irmão, eu sou MC A linha é de tempo e já deu o seu aqui Aê, mas você não tem que parar Linha de tempo, de dois, do lanche É hoje que seu tempo para Aê, fechou grudão, na moral Quer falar de mim, você que é MC de rede social Eu não vou falar de tempo Nem isso porque você demora O tempo já passou porque sua rima não é da hora Não adianta, mas não sai fora Elzinho te quebrou, hoje ele te apagou Pra você ver que nos versos eu já me contento Minha rima nem dá arma, mas te dá esculacho É só um passatempo Aê, mas você não tem que parar Se eu represento aqui no ar, você nem mostra argumento Com a cima eu me contento Rap é compromisso Se ele é bom pro terceiro, se contente com isso Aê, mas você não tem que parar Mas o terceiro não ganha nunca mais Aê, pra você ver que eu não me contento Me contenta com isso, não me contento Levanta a folhinha pra casa Aê, só pra você ver que aqui não releva Não fala nem dito tudo, é que a folhinha cê não leva Tudo bem, se quer levar as folhinhas Achei legal essa pegada Tá acabando seu caderno pra escrever as bem curada Aê, mas você não tem que parar pra você não tem Aê, mas você assume quem a gente tem que ver Aê, é isso mesmo, eu fulei na parte Tem uma ideia de DJ falando isso Aê, foi uma ordem de rima Barulho pra quem gostou da viva do Budan Barulho pra quem gostou da cima do Neuzinho Neuzinho passando para a próxima fase